Olá, tudo bem? Vamos à resolução de mais um problema envolvendo função do primeiro grau. A taxa de inscrição no clube de natação é de R$ 150,00 para o curso de 12 semanas. Se uma pessoa se inscreve após o início do curso, a taxa é reduzida linearmente. Eu vou marcar essa palavra aqui linearmente. Quanto uma pessoa pagou ao se inscrever 5 semanas após o início do curso? Muito bem. Como aqui diz que a taxa é reduzida linearmente de acordo com a quantidade de semanas que a pessoa vai frequentar o curso, eu posso pensar nesse problema como um problema de função linear. Se o problema é um problema de função linear, as grandezas são proporcionais. Então, eu posso fazer uma tabela com as grandezas, que é a seguinte. Vamos lá. As grandezas envolvidas aqui, no caso, são o valor do curso, o valor em reais e o número de semanas. De acordo com o problema, uma pessoa vai pagar R$ 150,00 se ela frequentar o curso de 12 semanas. Agora, olha a pergunta. Quanto uma pessoa pagou ao se inscrever 5 semanas após o início do curso? Se ela se inscreveu após 5 semanas, que o curso já tinha começado, ela vai frequentar o curso por 12 menos 5 semanas. Ela vai frequentar o curso por 7 semanas. A gente quer saber quantos reais que ela vai pagar por isso. Então, resolvendo o problema e montando a proporção, nós temos o seguinte. Que 150 está para x, assim como 12 está para 7. Pela propriedade fundamental das proporções, a gente pode multiplicar isso aqui cruzado. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho que 12x é igual a 150 vezes 7. Então, x vai ser igual a 150 vezes 7, dividido por 12. Vamos fazer essas continhas ali do lado do nosso rascunho. Primeiro, 150 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. Vão 3. 7 vezes 1, 7. Mais 3, 10. E agora, eu vou dividir esse valor por 12. Vou pegar aqui o 105. 105 por 12 dá 8. 8 vezes 12, 96. 105 menos 96 dá 9. 10 vezes 0, 90 dividido por 12 dá 7. 7 vezes 12 dá 84. O resto, 6. Vamos para a parte decimal do número. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 12 dá 60. O resto, 0. Então, isso nos permite dizer que, como x é um valor em reais, 87,50. O que corresponde aqui para a gente a essa última alternativa, é o valor que a pessoa vai pagar se ela se inscrever 5 semanas após o início do curso. Ok? Espero que tenha ficado claro, então. Está corrigido mais um problema para você. Um grande abraço, bom estudo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto